Se você tá afim de comprar um servidor de Teamspeak de qualidade e preço baixo, RM Host. Primeiro link na descrição, rapaziada. Compre já! Fala, rapazes! Beleza? Aqui é o Infoos e bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, estamos aí novamente no Crossfire. Eita, maluco, passando vários facos ali, velho. Estamos aí na conta do Primitivo. Manda aí um salve aí, Primitivo. O canal dele vai estar na descrição. Moleque é maneiro. Caralho, mano. Ah, fumou o moleque passando a faca de mim. Eu taxiquei o miradão ali. Estamos aí com essa Sheetek hoje. Sheetek linda de bonita aí. Que eu nem ganhei caixa. Nossa, cara, olhei. Ela tinha que ter 1.600 horas, mano. No mínimo, 1.600 horas. A Z8 bugou a minha 6 horas, mano. Aqui, vai ver o maluco aqui, ó. Eita, porra. Deu uma sem bala, sem mira. Nossa, cara, olhei feio. Como é que eu vou matar o moleque sem bala, né? Cara, olhei feio ali. Nossa, eu tenho que ter um de dois, velho. Os caras tão pegando toda cheia, até aquele sem bala. Né? Cara, eu fico pensando. A gente saia da WMV pra tirar, assim... Sem mira toda a parte do corpo. Pô, ela seria a melhor Alps. Né? Não precisava nem comprar Bart. Pô, não precisava mesmo. Na moral. Acho que nem existe a Bart. Só pra... Eu tô... Eu tô muito ruim, rapaziada. De sniper, vocês sabem que eu sou ruim a beça. Eu também... Ah, acertei o cara, mano! Não é pra não se jogar. Quando eu for... Quando o pessoal for ao meu canal, não vai ver que de sniper eu morro pra caralho. Ah, velho. Aí o maluco vai lá e... E me rebenta com a minha hashtag, não, né? Qual é o respawn, velho? Ah? Ah, não. Mas vocês... Não vocês vão criticar que eu sou ruim de Alps. Que eu sou nube. Eu sou nube, cara. Tá vendo? Esquece aí que eu tô... Nossa, eu boto a mira. Vou pegar essa... Essa hashtag aqui pra ver se eu consigo jogar com ela. Tropear a WMV. Vai ter alguém que vai pegar essa WMV do chão. Opa! 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 Eu tô na conta dele, ele tá na minha conta. Eita! Fazer uma troca aí. Fazer uma troca aí. Acho que eu comecei a clicar, hein? Comecei a clicar, hein? Pode ir vindo. E ela... Só respalma. E ela é uma mulher de 4 anos. E olha o meu que se pampar. Comecei a clicar, hein? 10 barra 10. Comecei a clicar. Eu quero começar, hein? Ó, você tá de ace? Eita, boa. Eita, vai dar merda. Ah, sabia que ia dar merda. Eita, que bale, hein? Podia vir aqui, ó. Eu fazia assim, ó. Por aqui, ó. Ei! Respaw, respaw, corre. Eita, moleque. Vai, corre. Opa! Opa! Tem vilão. Nossa. Tentei dar uma risco. Passar a faca, eu só perfei o meu de você. E agora eu tô final pra caralho. Ah! Foi, era pra tu ter passado a faca quando... Quando eu dava pra você, né, mano? Ó, 3k. Ah! Ia fazer o 4k ali, boladão, mano. Eu sou um lag-it. Varado de shitek tem. Nossa! Que lag! Eu não puxo o scope. Opa! Tamo com o Ace. Tamo com... Ah! Eu viro, velho. Ih, morreu. Vai, cara. Nossa, o maluco ficou um ano parado e eu errei ele. Nossa, não, nossa, não, nossa. Será que eu vou falar com a... Mano, é só atacar laser, velho. Tipo, parece que ele é com a faquinha de coitacão, né? É. Porque o dono dela é mó alto, velho. Eu morri. Podia pinar o cara de costa, mano! Nossa! Ah, eu acertei duas vezes nele. Acertei duas vezes. Acertei duas vezes e dei uma machadada nesse miséria. Me dá essa 4k. Ai, eu morri. Na hora que eu vi... Pô, tava de Ace, mano. Fiquei 5 segundos com o Ace, mano. Nossa, você não tá com o moleque passando nós dois, velho? Opa! Ah, mano. Acertei um varado ali gostosinho. Eita, velho. Pô, eu odeio esse respawn do carão por cima, mano. Que nem o CF China, mano. Tinha que o seu respawn do CF2, né? O respawn bosta. Não sei se o CF China tem. Ainda vou morrer. Calma. Não. É, eu morri do mesmo jeito, né? Nossa. Ah, velho. Que isso? De novo. Ah, mano. A noturna, a noturna foi de ralo, a noturna. Eita, passaram a facosa ali. Tomaram. Tomaram já. Nossa. Passou bem na hora que a gente matou. Ah, velho. 88 que eu tirei varado. A torcida não é o que. Nossa, que bala. A torcida do Flamengo ali. Nossa, eu tipo, erro uns tiros, mano. São ridículos. E quando eu acerto, o cara tá de respawn. Olha lá, velho. Ah, eu já acertei, mano. Que isso? Eu dou double kill, multi kill, os caralhos. Olha, velho. Porra. Cata, que eu deixo. Pô, divino. Pô, divino. Pô, divino. Tomo seis. É, é foda, mano. No final, o moleque parado desse. Nossa. Eu calmo ele de faca, mano. Que isso? Nossa, maluco na minha frente. Meu Deus. Já piscadão nele. Opa. Ah, eu volto pra te matar. Vem. Ah, não. Ah, tá sem sniper? Tá. Porra, mano. Ela droppou a sniper e me matou na faca. É foda. Porra, quer vim? Quer vim de taca, eu tô de machado, filho. Quer vim de taca, eu tô de machado. É. Pô, vim de seis? Eu tô com cinco de life. Machado é só hs, né? Só... Ai. Tomei não tem a copa ficar esperto. 38, mano. Eu não tô clicando nada, rapaziada. Não tô clic... Porra, mano. Tomei a adaga de laser. Cara, de sniper eu jogo mais ou menos só de AWVip. Só isso. Pô, de AWVip também ela é muito rápida, meu irmão. Aí. Até a noob... Até a noob sabe jogar com ela. Moleque que nunca jogou. Tá com... É. Criação, né? O moleque é traguinho, então aqui eu não me mando, né? Eu vou... Eu vou dar questão com o chute. Ô! O nego vai começar a chorar. Nossa, questão com o chute é uma bomba, velho. É, tipo, tu dá uns... Uns... Eita. Cada um jute já é rápido. Aí eu peguei um ex, hein? Pelo menos. Vai. Ah, mano. Eu peguei num uns moleque assim, né, mano? Ah, mano. Caraca. Oh. Olá, mano. Eu tava mirando, eu pinei duas vezes ali, né, o cara. Tem que pular, cara. Não quer se com o chute, tu pula, que... Às vezes o cara... Tá pra te acertar um tiro. Aí não tem como esquivar, né? Aí tu dá aquele pulinho. Que aí, gente, nossa. Pinei três balas. Ah, moleque aqui. Ah, tava muito, eu tô curando moleque ali, velho. Ah, mano. Não, não tem como. Esse respaldo quando eu falo é muito bugado. Ah, te acertei, eu não tava de respaldo. Eita, bebeu dois nobados. Tem mais? Tem mais highlight? Que isso, jogador? É mó foda que eu usassem com a víbora. Highlight? Highlight? Quer mais? Pode vir. Eu sou a víbora em pessoa. É bicho, é... Pode vir, não pode vir. Ah, velho. Eu quero só um 5k, mano. Eu tenho dois kills. Mano, eu nunca fiz 100 kills em Grécia. Eu já fiz. Eu tenho um amigo, mano, que ele fez 100k, assim. Não, ele fez 99, mano. Aí ele pinou no último kill, que era os de 100. Ele pinou, velho. Ele pinou muito feio. Ele gravou. Eu vi isso. Fiquei gastando muito ele. Ah, você acertei a perna. Tirei 99. Aposto. Aposto que eu tirei 99 do cara. Pô, é o último papinho, né? Eu tô de... Eu tô de segundo. Mano, essa é bom. E tu tá primeiro. Doi nob. Ah. Doi nob liberando. É. Aí. Caraca, eu pensei que ia acabar a bala. Ah, tá de sacanagem, né, mano? Matei ainda. Tirei 87 do cara. Cara, o foda que você vai dar pra as coisas que eu fiz, não sai a pala, mano. Nossa WM4 nos é lindo. Safado aqui. Como é que ele tava? É, tem vezes que não sai não. Ai. Que foda que eu te dei. Eita, pensei que tinha matado já. Porra, aí é foda. Respaw, respaw brinca comigo. Tentei, mano. Eu quero fazer... Onde é que tá aqui? Eita, buguei aqui minha mão agora. O que? O maluco me travou bonito ali. Toma, tem esse consulte, moleque. Que isso? Ah, respaw pra estragar a porra. Vai tomar no cu, toma. Toma pra tu. Vai tomar no cu, manhã. Porra. Ah, meu Deus, mano. Dois maluco de respaw aparecendo na minha frente e eu tava com 6k. Não dá. Esse respaw não dá. Eita, mano. Vou fazer 70 aqui. Dá não, mano. Dá não. Como é que você fizer 70 aqui? Ah, que riséio. Ah, pegou o Ace, velho. Eu tô dando certeza com os vídeos. Porra. Essezinho seria bem tega, né, não? Porra, essezinho. Deixa eu esse comigo, cara. Fechou esse comigo. Ah, mano. O moleque vai botar na parede. Nossa. Agora ele vai tomar um chute também. Ah, não, 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 não. Respaw, respaw. Eu entrei na parede, mano. Que viagem é essa? Olá, mano. Eita porra. O moleque se desiste no dinheiro. Agora eu vou tomar. Não vou nada, mano. Olha. 20 segundos pra acabar, hein, rapaz? Se vocês gostarem aí dos dois Nubes Pinanabessa, já deixa o like aí, já compartilha pros amigos. Então, ai, caraca, mano. Não acertei esse varado. Compartilha pros amigos. Acho que eu vou pegar, acho que eu vou ficar com o Ace, né? Porra, ficamos com o Ace, mano. Porra, fiquei com o Ace. 54 kills a 69. Tamo junto, tamo junto, valeu. Amém.